Eu vou subir de cabeça. Eu me trouxe. Hoje eu quero mentirar. A minha unha é normal, engole, se é telha, funil, é gancho, é porquê do caracol. Telha. Telha. Engancho, minha amiga, é muito feio o negócio. Oi? Engancho, o negócio é muito esquisito. Não entendi o engancho. Quando a unha é engancho, é muito, dói muito. A minha é gancho? Não. Ah, tá aqui o gancho. Ah, é? Engancho e torquês, né? As três piores, né? A funil também é ruim. Muito. Essa minha amiga, uma delas que eu fui pra Sacoarema, o dela é esse funil. Ah, mas isso aí é eu que preencho, tá? Depois eu preencho essa parte. Não, mas eu não tô preenchendo, não. Tá só aprendendo, né, amiga? É, eu tô conhecendo aqui. Leuconíquia. Aruníquia. Só conhece o gancho, a velocidade. Aí eu fiz a unha com a menina, a pedagogia. Menina, eu falei pra ela, não saiu. Foi chato no cravato. Eu falei, olha essa daí, tá vendo? Ela saiu assim, eu disse, não saiu, eu tô sentindo. Vai inflamar. Não, não vai inflamar. Vai inflamar. De manhã, eu passei a noite toda, ela fez junto, essa daqui, que está à esquerda, não é, né? Um aqui, um aqui, uma esquerda. E vai inflamar. Ela virou e falou assim, não. Aí de manhã eu mandei usar pra ela, se eu não dormia. Olha, mas eu tô na dedo, ela vem aqui. Aí voltei lá no dia seguinte. Nem um dia, né? Foi o seguinte, dia seguinte eu falei. Ela mexeu mais, ainda piorou. Não desencravou, saiu de lá com aquele coletivo que ele disse para o gravo de chica. Onde eu vou todo, meu pé todo me envolto. E eu trabalho com sapato fechado. Se você falasse pra mim assim, tipo, vem oito horas da manhã, eu não ia vir. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar com sapato fechado hoje. Eu trabalho com tênis. Então, pra cirurgia, eu acho que é melhor não botar sapato fechado hoje mesmo, que eu ia me dizer o seguinte, concorda? Depende do procedimento, né? Se não tiver nenhum procedimento, não tiver infecção. Se puder também não botar, melhor, né? Então, amanhã, sexta, sábado e domingo, eu não trabalho com sapato lá e tomando com tênis, entendeu? Só de saudade. Esse teus cantinho daqui dói ou é só aquele lá? Não, isso aí não incomoda não. Mas tá certo, imagina se ela mexe dá problema. Não, mas você agora, você mexeu. Ela nem isso. Mas ela fica só musada. Mas ela acha que a pessoa tem que ser cuidada. Esse cantinho de cara não tem nada não, é melhor. De fora. Desse dedo? É, ou de fora. Olha, pode ser que tenha. Você tá sentindo? É, tem a impressão que tem. Alguma coisa? Você falou que não tá doendo? Não, é dor. Eu mexo porque eu gosto de limpar. Eu largo a que horas aqui? Hã? Eu largo a que horas aqui? Aí também não tô sentindo. Dezoito, dezessete, dezenove. Teu último horário é dezoito horas mesmo. É. Dezoito, dezessete, ou dezenove, né? Dezoito, dezessete, ou dezenove, né? Muito caro. É um curso que eu acho muito caro. Caro quanto? Ah, eu acho que tipo assim, 300 reais por mês. Não é? Hoje em dia, em alguns institutos sim. Outros não. Outros é mais caro. Então. Porém, o caro da podologia não é a mensalidade. É o material. É o material. Melhorou? Não, mas não tava não, senhora. Não, mas passou o cômodo? Saiu mais esse alguma coisa que a senhora tava sentindo? Acho que sim, não sei. Agora eu sei dizer. Ave Maria. Quem sabe? No meu ver aqui não tem não, viu? Se cutucar demais, até machuca, aí pode ser que inflame mesmo, viu? Como você precisa trabalhar de sapato, se não tá te doendo, a gente não mexe muito. Esse é o pontinho, isso branco? É. Não tá nada. Pelo. Pelo? Pózinho da unha. Ó, tá cheio. Esse é o óleo de geração? Também. Aqui são várias coisas junto. São vários óleos essenciais junto. Esse é antifúmico, esse bactericida. Eu vejo uma coisa que você passa, você passa um produto, a pessoa vai pra casa. Quando você tá cheio de cutícula, né? Aquilo é o ácido. E por quê? Aquilo é pra tirar a cutícula, a pessoa? É pra remover, né? Remover as peles. Tem gente que tem problema de muita unicofose. E aquilo é pra remover. Ah, e a menina que falou pra mim que essa unha tava assim, ela é tal pódora que faz unha também. Eu fiz unha nela. Aí ela falou que tava assim, pódora. Aí ela, eu falei, corta? Ela, não, não pode cortar, não. Aí pintou o ponteiro. Mas de repente, no dia que ela não pôde cortar, é porque ainda não tava totalmente solta, né? Tava só escura. A gente só consegue... A gente só consegue cortar quando ela tá solta. Quando ela tá grudada ainda, eu não consegue. E esse ladinho te dói, hein? Não tanto. Era esse que te doía? Te dói ainda não, né? Porque aqui não tem unha. Porque agora aqui não tem unha, né? Caiu a unha daqui. Tem só o leito mesmo da unha. E aí eu senti, tô sentindo o leito mesmo de alguma coisa. Bom. Tô tentando que não tenha sido problema nesse dia, como é que seja. Você conhece alguém que faça progressivo aqui, por dois, três minutos? Não. Não, porque como eu não faço, no meu, né? Como eu não faço, aí eu não conheço, assim. Não é um profissional que faço. O pessoal ainda faz essas coisas? Oi? O pessoal ainda faz isso, progressivo? Tinha até que ela tinha acabado. Tá todo mundo deixando seus cabelos natural. De novo. Mas aonde você faz, não dá bom, não? Não. Não, você compreendeu pra quando eu faço. É um autoclave. É um autoclave de esterilizar o material. Grande, né? É, tem maiores. É? Uhum. Ah, mas aí é de hospitais, né? Não. Elas vão aumentando, né? São por litro. Essa é de 12, tem a de 21. E aí, as hospitalares são gigantes, no tamanho dessa sala. E aí, as hospitalares são gigantes, no tamanho dessa sala. E aí, as hospitalares são gigantes. E aí, as hospitalares são gigantes. E aí, as hospitalares são gigantes. Todas elas, não tiram nada. Eu não tenho nada para assistir, não. Eu te pergunto, como é que eu vou pintar uma unha dessa? Viu que só vai ser francisinha? Não tem unha para pintar, né? Não tem unha para pintar, né? Não tem unha para pintar, né? Não tem unha para pintar. Bem! Amém. 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 Conheço meus vídeos só pelo barulho do motor. Oi? Conheço meus vídeos só pelo barulho do motor. Essa daqui foi mais fácil que você fez, né? É nada, essa dá difícil pra caramba. Sério? Uhum. É que quando vocês veem o vídeo, vocês não sabem o trabalho que dá. Como que? Só quem sabe é eu e Deus. Puxa. Vendo o vídeo parece tudo fácil. Ai, parece que minha unha era assim.